Um atriz muito famosa de rádio e televisão Certo dia resolveu visitar o meu sertão Quando ela lá chegou, foi grande a sua emoção Avistou um labrador que banhado de sul Estava lavrando o chão Ao ver a famosa atriz, o cabocletão sorriu Em programa de TV, aquela você lhe viu E por ser um grande fã, quanta alegria sentiu Da enxada ele largou, na mão da moça pegou E um autógrafo pediu Aquela moça tão linda, igual rosa no jardim Ela disse ao caboclo visitá-lo O caboclo verdadeiro, trabalha de sol a sol De janeiro a janeiro É quem trata dos artistas, é o herói brasileiro A sua olha apertou, e ao despedindo falou Muito obrigado, roceiro Muito obrigado, roceiro Obrigado, roceiro Obrigado, roceiro